Seja Caste começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais, o terceiro da série 1000, onde nós estamos comemorando nossos mil inscritos no canal do YouTube, dentro desse projeto de podcast, o YouTube a gente começou um pouquinho mais tarde, nós já temos uma grande audiência no Spotify, em outros canais de podcast, mas essa série 1000 é muito mais, a gente aproveitando esse número redondo para colocar um pouquinho de foco em cima das Forças Armadas Brasileiras, nós começamos com o primeiro episódio falando com o César Campiani, falando sobre a Força Expedicionária Brasileira, no segundo nós falamos com o Carlos Lopes, sobre a Marinha do Brasil e hoje nós estamos aqui com o Fernando Mauro Fonseca Chagas, o nosso especialista em Força Aérea Brasileira, ele é licenciado em História pela Uniswam, é professor de História e Sociologia pela Seduca do Rio, pesquisador de História Militar Brasileira com ênfase na Força Aérea Brasileira, ele foi organizador do livro do Brigadeiro Rui Morela Lima, Diário de Guerra de 2008 e é membro do Instituto de Pesquisa Histórica Militar Duque de Caxias. Mauro, é um grande prazer ter você aqui conosco, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, olá a todos, espero que seja do agrado aí o nosso bate-papo. Não, com certeza, hoje falando da nossa, da terceira arma brasileira, vai ser realmente um prazer. Conosco também o professor Marco Túlio de Ogubufreitas, o nosso Canuck, tudo bom? Tudo bom, freio hoje, esqueci o headphone em algum lugar, se alguém achar um headphone branco em São José dos Campos, por favor, é o meu, tá? Então tá bom. Com a gente também, nosso editor de sempre, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom, Mac? Tudo jóia, Bull, tudo jóia, Mauro, Dom Simons, tudo bom? Saudações, Cavalarianas, em especial hoje, honrando o capitão Ricardo Kirch, mas depois a gente chega nesse assunto. Muito bom. Bom, hoje, nosso foco todo na Força Aérea Brasileira, a gente, nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da aeronáutica na história militar brasileira, mas antes eu queria um pouquinho a sua opinião num outro assunto, que é um assunto que às vezes desperta um pouco das paixões brasileiras, e às vezes eu acho até um pouco de exagero da nossa parte, Mauro, que é com relação a essa questão do Santos Dumont e dos irmãos Wright, tá? Santos Dumont, ele fez o primeiro voo de um objeto mais pesadudo que o ar em 1906, com 14 bias, levantando o voo pelos seus próprios meios, e os irmãos Wright fizeram um voo três anos antes, com um objeto mais pesado que o ar, mas não foi fazendo esse voo, levantando o voo pelos seus próprios meios, foi através de uma catapulta. E sempre fica, muitas vezes, essas paixões sendo discutidas, Santos Dumont inventou o avião, ou os irmãos Wright são os pais da aviação, e isso me parece, a questão da aviação, ou do voo, me parece algo muito grande para ser colocada num pedestal de uma pessoa só. Eu queria um pouquinho da sua análise, da sua opinião com relação a isso. Bom, gente, temos que entender todo o contexto histórico dessa época, né? Estávamos vivendo anteriormente a grande revolução industrial, que estava saindo do vapor, já entrando o motor a combustão, e isso tudo vai contribuir para o voo do Santos Dumont, lá em Bagatele. E eu particularmente, é evidente para mim, a construção do avião é um coletivo, cada um botou o São Tijolini, mas o primeiro realmente a decolar por meus próprios, sem ajuda de nada, foi o nosso Alberto Santos Dumont. Catapulta, pelo amor de Deus, e é quem foi que viu? Tanto que você vê, anos depois, é que fizeram aquela filmagem. Então, é muito simples, tanto que os líderes mundiais, até americanos, todo mundo recebia o Santos Dumont. De repente, ele foi desacreditado por dois caipiras americanos. É evidente, ele tem aquela coisa que eu torno a falar, a criação do objeto, do coletivo, mas o primeiro homem a atirar, mais pesado que o ar, do solo, foi o Alberto, Alberto Santos Dumont. Muito bom. Falando um pouquinho sobre o próprio contexto histórico da aeronáutica, dentro da história militar brasileira, nós começamos com o balão na Guerra do Paraguai. Fala um pouquinho desse contexto, o balão na Guerra do Paraguai, que está antes de Santos Dumont, né? Também antes de Santos Dumont, a Guerra do Paraguai, ali, na década de 1860, até a gente chegar lá na Revolução de 1832, por exemplo. A Guerra do Paraguai, vocês podem ir numa linha de tempo, ela vai começar logo depois da Guerra da Secessão, tanto que teremos muito material americano aqui, ainda mais na parte de saúde. E, graças a Caxias, o balão será entregado como observação. Quando o Caxias faz aquela reestruturação das tropas, porque, quando a gente estuda a Guerra do Paraguai, na escola, ninguém passa, realmente, o que é aquele campo de batalha. É verdade. Você pensa que você tem, imagina só, você tem uma doutrina militar completamente napoleônica, um terreno não próprio para isso. É um terreno alagado, é charco. Praticamente, você tinha que fazer desembarques, de tempos em tempos. Tanto que eu estava lendo as ordens do dia da Guerra do Paraguai, e as baixas, o pessoal baixado no hospital. É interessante que não era muito por ferimento de combate, mas por doenças da região, toda aquela área encharcada. E o Caxias, quando chega, ele vai reestruturar suas tropas, as tropas brasileiras, argentinas, uruguaias, tanto que eu rodeio essa nomenclatura que se usa agora, dessa tripse aliança. Não, o Brasil é que segurou isso tudo. É a Guerra do Paraguai mesmo, a Guerra da Tripse aliança. É a Guerra do Paraguai. E ele vai ter essa sacação, da observação do campo inimigo. Então, o uso do balão foi essencial para isso, para esta observação do terreno de combate, das movimentações de tropa e apoio. E nós tivemos, não, imagina, nós tivemos depois, talvez o primeiro uso militar da aviação no Brasil foi durante a Guerra do Contestado. É, e é muito engraçado, né? Desculpa, galera, mas quando teve o Contestado, as tropas federais da Exército saíram. Então, nesse período, já tinha sido criada a EBA, Escola Brasileira de Aviação, Campo dos Afonsos. E saíram os aviões da EBA com os pilotos. E o engraçado é que eles eram brevedados na Europa. O Kirk foi brevedado na Europa. Era na França, então eles chegaram aqui. E o pior, né? Que quando chegavam aqui, eles não eram... Pô, o cara foi brevedado, não vira instrutor. Era chamado um gringo, um estrangeiro, para dar instrução. E aquele oficial que foi todo preparado lá fora, não era usado nessa modalidade. Então, os aviões foram postos, no Pernambuia, foram postos nos trens, no trem, e partiu para o sul, para a região aí do MEC. Só que o que é que rola? Gente, é falta de experiência. As pessoas não tinham a logística, não sabiam o que era. E acabou que grande parte dos aviões foram estragados, foram detonados durante o transporte. Amaria a fumaça, aquela fumaça, as fagulhas foram queimando a lona dos aviões e só três chegaram em condições de voo. Caramba! É, e o barato é que o Kirk, ele levanta voo, tem até um... Depois vocês mostram aí a foto desse Blaine Rieu, que era um avião... A foto até é do próprio Kirk lá, dos Afonsos. É ultra leve, gente. É uma coisa que tinha o quê? Uma motinho 125 vai mais rápido. Era o 90 HP. E, infelizmente, o Kirk, ele numa missão, na primeira missão, o avião deu problema, deu uma falha no motor e ele veio a falecer, né? Ele caiu. E qual foi o resultado? Teve algum resultado prático dessa... Não, não, não. Eu não vejo... ...de batalha dessas ações durante a guerra. Dessa aviação, da aviação, não. Não vejo resultado prático. Prático, como você vai ter em 1932. É um momento... Pode falar, pode falar. É um momento, né? É um momento de experiência. Você está... Do nascimento da aviação. É, e durante a Revolução de 1932, já mudou um pouco o foco, né? Você já tem planos, já, da época da Primeira Guerra Mundial, atuando de uma maneira diferente. Sim. Porque aí você já tem doutrina. A doutrina da aviação já vai existir. E coisas que não existiam no Contestado, até então. Nós estávamos... É que negócio, a criança tinha acabado de nascer e ainda estava engatinhando. É que nem na Primeira Guerra Mundial, que é o absurdo, o cara que estava no balão de observação tinha paraquedas. Mas o piloto não tinha. Eles não tinham noção que treinar um piloto era caro. A vida de um piloto, ele pode sobreviver, pegar outro avião e partir para o combate. Enquanto o balonista, ele tinha paraquedas. Os próprios generais falavam, não, ele vai amarelar, vai ter medo. Olha o absurdo da coisa. Então, em 1932, você já vai ter uma doutrina de combate, de aviação, bem estruturada. Não, e bem estruturada e muitas vezes até mais efetiva. Eu até tenho uma... Eu tive, não uma experiência pessoal, mas havia uma senhora que era a vizinha da minha avó. Eu moro em Campinas, em São Paulo, no estado de São Paulo. E essa senhora morava muito próxima da estação ferroviária em Campinas, durante a Revolução de 32, e ela se lembra de sair da casa dela, correndo com os pertences, exatamente por causa dos ataques da aviação de Vargas à estação ferroviária em Campinas, desses aviões. E nessa estação ferroviária, num dos ataques, a bomba faleceu, o escoteiro Aldo Queorato, que veio a ser um dos símbolos depois da Revolução de 32 e é até hoje celebrado durante as celebrações de 9 de julho. Então, você vê um impacto muito maior dessa aviação durante a Revolução de 32, já muito mais parecida do que vem a ser depois, chegando mais próximo da Segunda Guerra Mundial. Você já vai ter toda aquela doutrina construída nos anos 20, né? Você vai ter do E e outros teóricos do combate aéreo. Como é que foi a aviação brasileira durante a Primeira Guerra Mundial? Olha, a nossa participação, ela não tem muitos registros, porque nós não estivemos realmente em combate direto como estivemos na Segunda Guerra Mundial. Quando o Brasil declara a guerra em 1917, as forças armadas, no caso, o exército e marinha, que aí você já vai ter a aviação naval e a aviação militar, vão mandar seus homens, cada um para uma força. A marinha vai pilotar com os americanos e os brasileiros, desculpe, o exército com os ingleses. Então, por exemplo, a marinha vai fazer muita patrulha. Esse é o grande registro que se tem. Tanto que depois é que chega que houve o armistício. Então, tivemos, assim, como teve elementos do exército brasileiro, em solo, que entraram em combate na frente ocidental. E são esquecidos, né? Isso é uma coisa esquecida da história. Esses elementos, esses homens, poucos homens que estiveram em combate. Marco Túlio? É importante que eu estou pegando um pouco disso por causa de outros podcasts aí, que já estão na agenda, é que, ao contrário do que ocorreu em 32, na década de 30, a aviação ela foi muito, digamos, teve uma participação muito tênue, muito ingênua na Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, saem-se algumas lições sobre o potencial da arma de ar, da arma aérea. E grande parte dessas lições foram encampadas, por incrível que pareça, pelos italianos. Tá certo? Tanto que um dos grandes teóricos do ar, da arma de ar, é o de onde eu adorei. E ele, na obra dele, ele falou o seguinte, que a arma de ar, a arma aérea, ela é uma arma para provocar terror. Por isso que você fez aquele comentário, até pouco tempo, do bombardeamento na estação de Campinas. Ou seja, com a arma de ar, uma dessas lições foi que você pode levar a guerra até a cidade, coisa que não ocorria. E se você leva a guerra até a cidade, você também pode bombardear elementos civis, para que, através do bombardeamento de elementos civis, se quebre um pouco a vontade do inimigo dele guerrear, dele ir para a luta. E isso foi meio que, digamos, foi a linha condutória, até mesmo da elaboração de alguns grandes grandes aviões que estarão em uso na Segunda Guerra Mundial. Trancaster, D-52, aqueles aviões, os grandes bombardeiros, eles foram feitos para serem uma arma para levar terror. Não para levar, não para bombardear apenas soldados, mas para amedrontar a população civil, população civil inimiga. E isso talvez se dá muito, seja muito exemplar com a utilização do estuca pelos alemães. Porque todo mundo... Sirene, né? É, todo mundo, quando escutava o barulho do estuca mergulhando, que era uma caça de mergulho, todo mundo se jogava no chão, entrava, tinha um congelamento do medo e as pessoas ficavam amedrontadas e corriam. Ou seja, a arma de ar, ela foi basicamente voltada para o amedrontamento na Segunda Guerra Mundial. E essa foi uma das lições que ela tirou na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, por restrições tecnológicas, ficou muito daquela história ou do galanteio oficial, em que tem os dogfights lá nos céus, muito mostrado nos filmes, com a imensão de observação. Fora isso, pouco bombardeamento, pouco uso voltado para a guerra, pouca utilidade para a guerra. E isso depois, na Segunda Guerra Mundial, é revertido, grande parte por causa dos italianos. Os italianos, a regia aeronáutica, ela tem um papel, assim, digamos, interessante no final da Primeira Guerra Mundial, indo para a Segunda Guerra Mundial, como uma, se não a mais, força aérea bem treinada e capaz de levar essa missão. Coisa que depois a RAF conseguiu reverter essa situação. Mas até pouco tempo, até chegada até do próprio Mussolini, em 1922, Mussolini dizia que, olha, o meu diferencial, a minha vantagem, é a arma de ar. Então, Mussolini bota, assim, metas, assim, astronômicas para a Itália construir uma força aeronáutica. Porque se pensava até na criação, o Julio Dureia falava muito disso, a criação de grandes encoraçados aéreos, encoraçados aéreos. Você já viu hoje os B-17s, né? É o que chega a ser até absurdo. Mas isso daí mostra muito bem qual é a limitação, qual é a limitação, qual é o potencial, né? Limitação tecnológica de um lado e potencial de utilização da arma do outro, né? Isso é bastante interessante. Quando ela vai para a Segunda Guerra Mundial, ela já vai preparada para ser exatamente a arma de ar que a gente pensa. Exatamente a arma de ar que a gente reflete sobre o que ela deve ser. E que muito tempo, e muito tempo até hoje, se acredita que ela tem um papel primordial dentro do campo de batalha. Bem, é só esse que tá o que eu quero dar hoje. Até porque eu tô com uma vez que é incrível. Por enquanto, né, Túlio? Por enquanto, cacete. Não, mas o Túlio complementou aquilo que eu tava falando exatamente dessa teoria, né? Do que foi essa transição da Primeira Guerra Mundial. Você vê esses teóricos dos anos 20, né? Que serão empregadas nessas teorias. Todas essas teorias serão empregadas nas guerras subsequentes. Tanto que você vê, o Túlio falou do terror na população civil. Aí tem o ataque à linha de produção, aos meios de transporte. Tudo pra dificultar a vida do inimigo. Mauro, como é que foi... A gente falou do EBA. Você comentou do EBA. Como é que foi o início dessa aviação militar no Brasil com relação ao equipamento, efetivamente? Sim, vamos lá. Então, com essa criação da escola, né, dos Afonsos, que foi procurado um terreno. Então, foi encontrado esse terreno lá, que era a Fazenda dos Afonsos. A Fazenda Pública, a Nação, comprou. E começaram os acertos. Porque, primeiro, ali perto, naquela região, ficava a invernada da cavalaria da polícia. E também tinha o problema no tiro de artilharia. Porque, bem pertinho, você tem o Realengo. Escola Militar do Realengo. Então, foi feito todo um arranjo para não ter problemas. E aí, se comprou esse terreno, em 1912, e começou a se mandar gente para fora, para ter instrução de voo e procurar material. Então, os nossos primeiros aviões, quando chegam, são aqueles aviões mesmo bem ultra-leve. Hoje, você chamaria isso de ultra-leve, né? Esse UNI-E, todo esse material. E ela vai ter uma vida curta. Ela vai durar muito pouco, porque não vai ter dinheiro para se manter essa escola. Ela será fechada. E vai ser passada para o civil por um tempo. Entendi. E quando que a gente recomeça esse processo? Dentro da... Aí, eu imagino que dentro do próprio Exército Brasileiro. Exatamente. Aí, vai ser a partir de 1919. Logo depois da Primeira Guerra, com o emprego da aviação. Aí, tem a retomada dessa escola de aviação. Isso cai junto com o movimento de modernização do próprio Exército da Arma Blindada, né? Que vem o José Pessoa, com toda a experiência de campo, de combater junto aos dragões lá no fronte ocidental. Ele volta para o Brasil com essa ideia de assim, não, a gente precisa de um centro de instrução de blindado. A gente precisa ter blindado, para início de conversa, desenvolver doutrina própria. E a aviação vem nessa pegada também? Vem também nessa pegada. A necessidade de você ter um exército moderno. E você vê. E exatamente vai ter a pegada dos jovens turcos. Que é o pai do Figueiredo, mais uma turma aí. Índia, que era o maior deles. Então, aí você também, você vai ter junto que eles fazem a revista, né? Defesa Nacional. Defesa Nacional. Eles vão começar a propagar essas ideias. Essa necessidade de uma modernização do Exército. Então, é feita essa aviação militar. Toma os afonsos. E começa a pegada. Tanto que é interessante que nesse período, né? Até sargento fazia curso para piloto. Coisa que depois, nos anos 40, é bloqueado. Era sangue azul. Tem que ser sangue azul para pilotar. Aqui no Brasil, né? Na Inglaterra, não. Essa entrada, ou seja, esse reinício a partir de 1919. Ele teve o início junto ao Exército. Mas a gente sabe que a Marinha acaba tendo a sua aviação naval também. Como é que foi esse processo, a partir de 1919, até a gente chegar, esse antecedente, até a gente chegar na Segunda Guerra Mundial? Quer dizer... A aviação brasileira, né? Como um todo. Porque nós fomos para a Segunda Guerra Mundial já do meio para o fim, né? Exatamente. Mas a Marinha, por exemplo, começa 12 no Exército, para seis meses, oito meses para o processo. A Marinha, em 16, inicia a aviação naval. Vai de 16 até 41, que seria até a formação da FAB. E o interessante é que a Marinha, ela terá quatro campos de instrução. O primeiro vai ser na Ilha das Inchadas. Depois, ela vai para a Ilha do Rijo, lá numa ponta, lá da Ilha do Governador, lá no meio da Baía de Guanabara. Depois, vai para a Ilha das Inchadas. E, finalmente, vai para a ponta do Galeão, onde hoje é a base aérea do Galeão. Mas ela, você vê, ela começa neste período até 1941, e vai comprando os seus aviões. E são, normalmente, italianos e hidroplanos. Até porque o pensamento de você ter uma arma solitária, ter a independência da arma de ar, isso só vai se dar com o Trenchard, com a RAF. Isso não vai chegar aqui por um bom tempo. É uma arma independente, uma arma de ar independente. Isso daí vai ser, digamos, o Brasil ainda vai brincar muito com essa lógica de para que serve o avião e aonde ele será encampado, por um bom tempo, até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos. Pegando a pegada do Túlio, essa coisa de quem é dono de quem, você vê, até o... Nós não teremos uma... Só teremos uma aviação, uma força à parte, a partir de 1941. Lá fora também será a mesma coisa. Você não vai ter uma aviação pura. Vai ser uma aviação ou naval ou aviação do Exército. Sim, sim. Os próprios americanos foram assim, né? Exatamente o que eu ia falar agora. A Fábia é mais antiga que a Força Aérea Americana. Que é a USAF. A USAF, antes era a USAF. É, exatamente. O que eu acho interessante é que cada grupo tem a sua aviação. Os fuzileiros têm a deles, o Exército tem a deles, a Marinha tem a deles, a aeronáutica, a USAF, que existe. Na Inglaterra também é a mesma coisa. Você tem na França também, coisa parecida. E a gente chegando dentro da... Qual que era o cenário da FAB nos anos 40, pré-Segunda Guerra Mundial? Bom, vamos lá. A gente tem que falar exatamente dessa construção, né? do ideário de você ter uma força aérea, né? Sim. Foi uma batalha muito grande. Porque você tinha que lutar contra os grandes tubarões com estrelas. Ninguém queria, imagina, só perder alguma coisa. Então, essa construção, né? A partir de 1941, e uma vez conversando com o velho Rui, ele foi... Ele contou pra mim que eles não gostavam de salgar filho. Achava um absurdo ter um civil comandando um ministério militar. Mas depois ele falou, rapaz, foi a ideia perfeita. Porque ou ele ia pegar do Exército ou ia pegar da Marinha. Então ele pegou um civil, que não era nenhum nem outro, a partir do segundo já foi o cara da força. Então foi uma tirada de mestre. Realmente. Mas vamos lá. Essa construção da FAB foi uma luta. E quando chega finalmente, né? No dezembro, a criação, né? Começa a construção da FAB. Quando vai sair a FAB, todas as bases que pertenciam ao Exército, todas as bases da Marinha passam a ser essa nova arma. Tanto que você vê os Afonsos, Exército, a Galeão, Marinha. E o interessante é que esse somatório vai ser, lá na frente, proveitoso ao extremo. Por exemplo, você tinha aqui o CAM, o Correio Aéreo Militar. Você tinha o Correio Aéreo Naval. Enquanto o CAM fazia uma rota pelo interior, desbravando o interior, o naval ia pela costa. Então, isso vai ser de muito valia mais à frente. E o interessante é que o... Como vocês vão ver aí numa foto da primeira turma, da turma de 40, de 41, da entrada deles na escola de aviação, o efetivo de Marinha é muito pouco. E o grosso está no Exército. Tanto que a farda deles será a do Exército. Será que ele caia. O boné que será branco. É a pala branca. O topo branco, desculpa. Sim, sim. O que mais? Fala aí, bora. Não, não. Eu quero que você continue falando dessa construção da FAB. Ou seja, essa união de Marinha e Exército. A FAB se consolida. Não, interessante. Essa aviação começa a se formar. Ela absorve as bases aéreas. Ela absorve os equipamentos. E qual era a situação, então, da Força Aérea Brasileira nesse momento? Ou seja, eram equipamentos antigos? Era uma situação considerada... Como é que eu posso dizer? Nós tínhamos uma capacidade de combate? Não tínhamos? Tínhamos equipamentos... Vamos lá. Por exemplo, o pessoal da Marinha saiu na frente. Por quê? Eles tinham noção de navegação. Tanto que eles falam que quem vinha de Marinha, a molecada do Exército, abraçava... Vamos lá, como é que é? E dava aquele apoio, aquele suporte, aquela instrução. O nosso material era o material que ou era no final da guerra, da Primeira Guerra, ou construção dos anos 20. Quer dizer, aviões já cansados. Tanto que você vê, quando finalmente o Casimiro vai fazer, vai chegar a São Paulo, eles conseguiram romper a serra, porque estavam batendo na serra direto. Isso em 30 e poucos. Então, quer dizer, foi essa conquista. Tanto que tem um monumento lá nos Aponsos, muito bonito, que é o Arquiflecha, que é a aviação do Arquiflecha. Quando eles conseguem, é o primeiro correio aéreo militar, depois estão no correio aéreo nacional. E, no início, esse material, esses alunos, quer dizer, desde, por exemplo, a turma de 27, já está com o material cansado, esses aviões vão continuar. Ainda vai ter o material, os híbridos nacionais, que também eles vão voar. O Rui comentava que era péssimo, era um cheiro de gasolina horrível. Tinha medo que aquela porra pegasse fogo no ar. Eles virassem um cometa. Mas, assim que se foi construindo, essa força e a unidade. Eu imagino que, eu imagino que, deve ter sido um impacto grande para quem, para os pilotos que foram efetivamente escolhidos para ir para a Segunda Guerra Mundial, para integrar o ELO, integrar o primeiro grupo de caça, sair desse modelo de equipamento e ir para o novo equipamento americano com o qual eles lidaram na Itália, deve ter sido um choque de realidade. Não, mais ou menos, porque aqui, na época, você já tinha o P-40. Eles já estavam fazendo patrulha em P-40. Ah, ok. Esse salto já havia sido dado? Já havia sido dado. Apesar que o P-40 já estava ultrapassado em termos de combate, já tinham modelos muito mais modernos, mais potentes, mas eles voavam o P-40. Mas o interessante é que não existia doutrina de voo. Por exemplo, eles levantavam para fazer patrulha no P-40 de chinelo, short e camiseta. É como estava, de calça, coturno. Não existia macacão, não tinha preocupação de uma rota muito bem pré-estabelecida, o material, como é que estava dentro da aeronave. Era uma aviação de muita coragem. O cara tinha que ter muito culhão para sair em direção Imbicá, em direção ao mar, fazer aquela triangulação, fazer, fazer e depois retornar. Era uma aviação bem a brasileira. É. Isso vai ter um grande fator lá na frente. Tanto que, por exemplo, o Rui contava para mim que os gringos iam para a pista para ver ele decolar, porque o louco já pegava o P-40, decolava, mal pegava, já fazia uma manobra. Eles iam lá para apostar que horas ele ia se estatelar no chão. E não estatelou, né? Não estatelou. Levou 56 tiros numa missão, mas não se estatelou. Pousou de barriga, cego, mas não se estatelou. Mas é interessante, dentro dessa história da aviação naval brasileira, é que o Brasil vai para a Segunda Guerra. Mesmo assim, quando ele declara a Guerra Alemanha, Itália, as potências do eixo, grande parte do seu mercado aeronáutico, seja mercado de peças, seja mercado de avião, ou seja até mesmo mercado comercial, de transporte de passageiros, está na mão dessa galera. por exemplo, a aviação alemã, a aviação comercial alemã, explorava o mercado brasileiro. A aviação comercial italiana, que era a maior de todas, explorava o mercado brasileiro. Ou seja, quando você vai para a Segunda Guerra e declara a guerra a esse pessoal todo, você praticamente tem um apagão aéreo no Brasil. Então, eu acho que essa parte aí de falta de podemos dizer de falta de profissionalização, que todos os heróis me perdoem, mas é falta de profissionalização brasileira, você dá muito mais por causa dessa coisa do mercado brasileiro não ter sido desenvolvido a contento, desenvolvido a contento por elementos nacionais também. E quando vão para o teatro de operações, vão para a Itália, eles estão acostumados com aquilo que tinham. Mas aí que está, Túlio, quando eles vão para a Itália, eles já sofreram uma nova doutrina, tanto por isso que vão para o Panamá. Eles passam praticamente seis meses no Panamá. sendo testados, testados e retestados e gente sendo desligada em voo, tendo que retornar ao Brasil. Por quanto que eu já falava da criação da aeronáutica em janeiro de 41, em 40, começou o processo de quem vem para cá. Não se escolhia a arma. Tanto que eu perguntei para o Rui uma vez se ele não desse para a quinta arma, que era a arma de aviação. Ele falou, eu tinha escolhido a cavalaria. Seria cavalariando. O outro lá, o Mek, falou da cavalaria, ele é a Libra. Mas não é? Aí, o que é que rola? Essa questão da doutrina é que eles tomarão contato, porque a nossa doutrina antes era francesa. por causa da missão militar. A missão militar, mas foi uma doutrina tanto que você leu, o grosso é do exército. Tanto que, por exemplo, falando mal do Mek aí, a gauchada ficava puta da vida com aquela francesada, aqueles frufru, querendo ensinar gaúcho a montar. Porra! Que audácia! Isso é uma afronta! Isso é uma afronta para um gaúcho. Aí, o que é que rola? E junta com o Brazilian Way of Life, o jeitinho brasileiro. E ele vai dar o jeito dele. Infelizmente, como você falou, nós estávamos realmente defasados. Tanto que você vê, você vai ter aquela campanha no final dos 30, 40, uma criação de uma força aérea brasileira, da importância que ele é o Chateaubriand criando aeroclubes, pelo Brasil para forçar uma criação. E quando eles partem para a guerra, aí é diferente. Aí vão ter uma nova doutrina de voo, de comportamento. Por exemplo, todos eles eram instrutores ali. Mas tiveram que passar por tudo isso. É interessante isso. Você pega FAB, FEB um pouco, Marinha do Brasil, todas elas quando vão para a Segunda Guerra Mundial, querendo ou não, eles passam por um tipo de treinamento nos Estados Unidos. mesmo os Estados Unidos sendo aquilo que o César falou no primeiro programa, os americanos não sendo exemplo de combatentes, não sendo exemplo de exército para se fazer guerra, até porque naquele tempo a gente olhava para a França ou olhava para a Alemanha, não olhava para os Estados Unidos. tanto é que quando o Brasil vai para onde se tem esse interregno entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a cavalaria que vocês estão falando aí, grande parte dos elementos dos carros de combate para não chamar de tantes eram franceses. Era tudo Renault. Era tudo Renault. Aí quando vai para a Segunda Guerra Mundial, a gente querendo ou não passa por um momento de modernização nos Estados Unidos. E aí você tem de novo aquele choque cultural que é porra, quem são os americanos para ensinar a gente a fazer guerra? E qual a experiência que eles têm? Nenhuma, quase nenhuma. Quem são esse pessoal? Então, mas como eles estavam literalmente bancando a nossa ida, bancando em todos os termos, desde doutrina, treinamento e equipamento, a gente não falou nada. A gente ficou quieto. E quando voltou, quando voltou do campo de batalha, aí sim, a gente deu valor à parceria que a gente teve com os Estados Unidos. Coisa que é interessante que quando você olha para a Argentina, por exemplo, que não teve essa experiência de ir para a Primeira Guerra Mundial, ir para a Segunda Guerra Mundial, participar da Segunda Guerra Mundial, a Argentina, quando olha para o Brasil pós-Segunda Guerra Mundial, ela está amedrontada, a ponto dela chamar um monte de alemão para vir para cá mesmo na surdida. Ô, Mauro, me fala um pouco, você comentou do Panamá e você comentou que teve gente que acabou voltando para casa. fala um pouco desse período de treinamento do Panamá. Tudo era motivo de desligamento, o atraso, o não obedecer uma ordem em gol, o estar dormindo de olho aberto, tudo, os gringos estavam jogando pesado, porque aquela coisa da política da boa vizinhança tinha que se mandar esse grupo de brasileiros para o teatro de operações. Então, vamos treiná-los bem. E, por exemplo, o pessoal que era desligado em voo tinha que retornar para o Brasil. O caso clássico disso era uma pessoa que o Rui gostava muito, um colega dele de turma, que era o Veloso. O Veloso retornou para o Brasil. Se eu não me engano, um outro, agora que me falha de um nome, também retornou. e alguns que foram desligados no voo tiveram a opção. Vem cá, você quer voltar ou quer aprender outra função? Iam para o radar, iam para a torre, iam para o parque de manutenção. Muitos não quiseram retornar e continuar com a missão, que foi a melhor coisa que fizeram, porque depois todos voaram. todo mundo que foi piloto, que é piloto, acabou voando na guerra, porque não teve recompletamento a quanto tempo. Então, essa galera, a própria turma, dava uma instrução rápida no P-47 e vão para o combate. É, faz todo sentido, não é? Faz todo sentido. Tanto que esse veterano que voltou ficou puto da vida. eu poderia ter ficado lá no buraco do tatu, depois eu estava voando, estava fazendo missão de guerra, que merda. Bom, depois do Panamá, voamos para a Itália. Exato. O que acontece? O grupo de caça, ele é criado em 18 de dezembro de 1943. tá? Opa, desculpa aqui. Minhas costas, desculpa, galera. Velho é uma merda. Então, em 18 de dezembro de 1943, é criado o primeiro grupo de aviação de caça e aberto o voluntariado. O voluntariado para o grupo. Então, todo mundo, do taifeiro ao comandante, todos eles eram voluntários para fazer a guerra. Na verdade, quase todos, menos um. Só teve um que não foi voluntário para ir à guerra. Na verdade, dois. Um foi convidado, convite não se recusa, missão não se recusa, e o outro, o soldado botou o nome do sargento de sacanagem. Ele passou o tempo todo da vida dele querendo saber quem foi o filha da puta que me botou nessa roubada e morreu sem saber quem foi. isso é papo que a gente lá no almoço com os veteranos na hora da cachaça eles abriam o verbo. E outro foi missão que não se recusa foi o intendente, o capitão Beraldo. E lá na guerra será a pagadoria da tropa. Tanto que o Beraldo, ele, depois o neto do Beraldo, do brigadeiro Beraldo, me contou o velho Beraldo, ele não pagava direito a turma. Ele tirava um qualquer por fora. De todo mundo ele meteu a mão. Que beleza, hein? Foi uma beleza mesmo. Terminou a guerra, sabe o que o Beraldo fez? Devolveu um a um. Sabe por que isso, Daniel? Hein, Mac? Hein, Marco? Hein, tudo? Palavras do velho Beraldo. Eu tava, eu era um dos mais velhos ali. Tava com quase 40 ou com 40 anos. Um bando de moleque de 16, 17 anos, que tinha lá, até 30. Se eu largo o salário dele, todos, que era em dólar, o que que eles iam fazer? Iam pra zona, encher o cu de cachaça. Iam gastar todo o dinheiro em puta e bebida. O Beraldo segurou aquilo e quando eles retornaram, ele deu. Muitos veteranos falaram, graças ao major Beraldo, eu comprei minha primeira casa. Tá aí, plano de previdência involuntário na Segunda Guerra Mundial. Plano de previdência privada. Tanto que tem uma foto do Beraldo pagando a PIPAR, a Pagadoria de Aeronáutica, a Miriméx, essa foto do Beraldo, tá ele lá, capitão, com a folha de acanto, ele pagando lá, na tendinha dele. Tanto que tem um, queria, quando ele via a molecada chegando perto dele, a molecada que eu falo são os tenentes, os pilotos. Ele já botava a mão na cabeça e falava, não me fale de dinheiro, não me fale de dinheiro. Todos eles queriam pegar um vale para ir para a zona. Coisas da guerra. Coisas da guerra. Mas aí, todos eram voluntários. Menos esses dois. Menos esses dois. Eles entraram de gaiato no navio. E foram para o Panamá. Primeiramente, os homens-chave do Nero, os comandantes de esquadrilha, e no caso de sessão, isso o Beraldo contando, eles foram primeiro para os Estados Unidos, para a Flórida, e de lá foram para o Panamá. E aos poucos, esses homens selecionados, que formariam o primeiro grupo de caça, foram enviados para o Panamá. Foram em levas. Sendo que a última leva foi, se eu não me engano, em março de 1944. O Nero e o pessoal, e os homens-chave, foram em janeiro de 1944. Foram 32 homens-chave, 16 oficiais e 16 sargentos. Eles foram para Orlando, na Flórida. Segundo o velho Fortunato, o velho Brigadeiro Fortunato, é o criador aqui do avestruz, do avestruz do grupo, e o símbolo da primeira elo. Eles foram num lugar que era imenso e funcionava 24 horas. E depois aquilo, parece parte do terreno, foi vendido e virou a Disneylândia. Você vê o tamanho do terreno. E esse comandante que criou essa base depois foi chutado, acharam um absurdo ele ter gastado dinheiro. da nação criando uma base para ter elemento, aquele negócio todo. Então, eles foram para lá, para Orlando, e depois foram para o Panamá. E todos eles, eu e os outros homens, foram seguindo aos pouquinhos. A última turma do grupo foi no final de março de 1944. E nela está o Rui. Tanto que tem uma foto clássica dele com a Julinha, com a esposa, a Julinha grávida, e eles se abraçando. É muito bonita essa foto. O Rui abraçando a Julinha. Uma perguntinha direta. No Panamá, eles treinavam com o quê? Com T-6? Com P-40. P-40 ainda? Pegaram o P-40. Tá. E também, chegou uma parte do treinamento no Panamá, em que eles já estavam fazendo para a patrulha do canal. Uhum. Tanto que lá no Panamá, nós teremos a nossa primeira baixa de combate. o avião vai travar, travar os controles. O pessoal falando pula, 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 pula. Ele não pulou, ele tentando recuperar e se estatelou no chão, o Gastaldoni. E hoje está enterrado na cripta do aviador aqui no Rio. O irmão do Ivo, né? Do patrulheiro. Tanto que eu achei uma sacanagem do exército porque por ordens superiores, no caso do Mascarenhas, só pode ser enterrado no monumento aos mortos aquele que morreu em combate. Porra, mas o Gastaldoni morreu em combate. Na época, eu queria ter participado, eu sou da parte da ANVFEB, Rio de Janeiro, da Associação Nacional de Veteranos, eu queria ter participado dessa reunião que estavam decidindo, mas na época o capitão Osias, o Osias chegou para mim e falou, não, Mauro, deixa que eu vou não se metar nisso. Eu falei, porra, Osias, mas não, você fica. Então, aqui é o negócio, a antiguidade é posto, então, ele é veterano, sou apenas o pino de fora. Então, tem que ter uma foto muito boa, vou passar para vocês, que é do embarque, da turma do embarque. Aí, nessa foto, você tem o Fox, você tem o Rui, você tem o Bolsinhas, tem o, oh meu Deus, acabei de falar nele agora, nesse amigo do Rui, que foi e retornou, né, e, o Veloso, né, e o interessante que dessa foto, só, dos, dos cinco pilotos, só dois sobreviveram à guerra. Né, é interessante, mesmo após a modernização, esse salto tecnológico que as armas deram, né, que os aviões deram, em relação aos aviões do, 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 do contestado, que são lonas, lonas e madeira, você vai para, na Segunda Guerra Mundial com aviões de hélice, avião com motor, com combustão, aço, metal, alumínio, etc, mesmo assim, o avião trava, literalmente, um piloto cai, enfim, ainda é uma, uma profissão de risco. Sim, até hoje, né, você vê, até hoje, pode acontecer, né, é, hoje, hoje, hoje acontece na, eu não quero falar mal dela, né, que é a Fábio, eu gosto dela, ela, tem, tem, eu gostamos, temos a roupa dela, mas, é, na Fábio, às vezes, acontecem algumas coisas que não são explicáveis, mas, enfim, aviões, é, mesmo com esse salto qualitativo, esse salto tecnológico, você, você tem problema de equipamento, é avião novo, né, avião de treinamento, avião sem ser usado, todo o seu potencial, você tem problema. É, ainda mais hoje, né, por exemplo, você tem lá dentro da caça, um material que já tá pra lá descansado, os nossos mecânicos, eles fazem milagre, milagre pra botar aquilo no ar, e já tá, agora já passou da hora. Oi? A Embraer Farmelário, são os F5 mais modernos do mundo. Existem outros? A gente brinca, a gente brinca que é o Fusca mais moderno do mundo. Porra! Mas, enfim. Funciona, funciona. É, funciona, só não quero perder amigos. Teve um ano aí que, pô, os amigos meus ejetaram. Foi PT. Eu deu PT. Eles conseguiram afroar o lugar certo, ejeto 1, ejeto 2. A máquina já tá cansada. Mas veja, veja o pelo lado bom. A gente sai de o Fusca, tá entrando um Volvo agora. Literalmente. Literalmente. É, vamos ver o que é que vai dar. Pô, mas vamos voltar pra guerra, que é melhor. Vamos voltar pra guerra. Vamos deixar o teu presente. Vamos voltar no fundo do tempo. Chegamos na Itália, Mauro. Vamos lá. Aí, nós, antes da Itália, calma, estamos no Panamá. Calma, negão. Estamos no Panamá ainda, porra. A gente ainda tem que ir para os Estados Unidos, tem muita água ainda. Aí, da instrução do Panamá, foi o Dizoso aí, o comandante americano. De vez em quando, ele dava uma comida de rabo na molecada. Quando ele começava, brincava, olha, aqui não pode errar, não pode errar. Aí, o Dizoso aí acompanhou eles até os Estados Unidos. Eles atravessaram, foram para o Sufoc, e o Sufoc também é um campo imenso. Ali, eles tiveram contato com o P-47. E o interessante, que as tradições da caça, que é uma coisa que pra mim é muito cara, pra mim, aí tu tem, já começa antes, começa ali. Por exemplo, as nossas saudações, o Adelphi. Adelphi, começa lá. O Adelphi, não sei se vocês sabem, é um cigarro, mata-rato pra cacete. É mais mata-rato do que o que eu fumo. O fumo hoje é o equivalente ao dergue. O poder aquisitivo do professor do Estado só dá pra essa porra mesmo. Não dá pra fumar benção em red. Aí o que é que rola? Eles, lá, tinha esse comercial, não sei se vocês sabem, esse cigarrete, e era um comercial, um coice de mula. Mas o comercial do reclame do rádio, então eram umas castanholas, e sempre fume Adelphi. E qualquer coisa, ou violão, fume Adelphi. Um belo dia lá, eles estão lá em Água Dulce, que era a base no Panamá. Isso depois da morte de Castaldoni, o pessoal lá. E o Dizoso foi fazer uma visita pra tentar dar uma confortada, dar uma palavreada com a molecada. Aí o Nero Moura vira pro Rui e fala, ô Rui, faz uma saudação aí pro comandante. Aí o Rui vai lá no palanque, Adelphi, e volta. Quer dizer, molecagem. É como se você chegar redondo, desce mais gostoso, um gringo, a palavra da escola, alguma coisa do gênero. Aí ele perguntou, o que é que é isso? Não, é a saudação, a saudação, e ficou. E ficou a saudação. Nessa sacanagem toda. Aí no final das contas, eles vão pros Estados Unidos, saem do Panamá, vão aos Estados Unidos, que a Ana viu, aquela área toda coalhada, que ali era uma área boa pra se torpedear, já era, já tava uma boa coisa. Chegando lá, pegou um trem, deslocamento, o Meirinha, o garoto, o Meira, o brigadeiro José Meira de Vasconcelos, tem uma história ótima com o Meirinha, que eu dei uma sacaneada nele, ele não sabia, se ria, se chorar, você me dava uma porrada. Depois eu conto essa pra vocês. Aí, o Meirinha tá parado, começou, a cobra e o lagarto, popopó, piriri, piriri, aí o outro começou, foi, comeu uma carne assada, popopó, popopó, gente, isso aí, é uma música de criança de roda, é um atirei ao pau no gato, dos anos 20 e 30, que depois se perdeu. Então, nessa brincadeira começou, e isso foi sendo incorporado às tradições, tanto que quando se tem as reuniões, a caça, se canta. E o barato é um Santa Cruz, nas solenidades da caça, quando a bandeira do grupo vai incorporar. Isso eu vou falar, mas me lembra de eu falar mais à frente como é que é. então quem não conhece não entende o que está acontecendo, que porra é aquela. Aí eu vou contar mais à frente. Aí, eles foram para lá, tiveram contato com o P-47, fizeram gols, tudo, treinamento, e partiram para a guerra. Embarcaram no Comunbi, no transporte francês, que é assim, que foi capturado, que foi arrendado, e foram para o Teatro de Operações da Itália, em Tarcunha, que vai ser a primeira base, tanto que eles chegam no dia 16 de outubro de 1944. Interessante, que é a data do primeiro tiro da FEB. Segundo o primeiro vai dar lá na Itália, onde o Pachione. E chegou lá. E antes disso, as esquadrilhas já estão definidas. Tinha os seus comandantes, um dos quatro homens-chave, pilotos, que no caso você tinha a esquadrilha A, que era a vermelha, a B, a amarela, a C, a azul, e a D, verde. A A, a vermelha, comandada pelo Lafayette, a amarela, pelo Joel Miranda, a azul, pelo Fortunato, e a D, pelo Canopi Lagarde. Canopi, porque ele já estava ficando calvo, então a molecada dizia que parecia um Canopi. Não é, Mert? Olha, vou me abster. Falou do Canopi aí, não é, Mert? Vou me abster da opinião. Aí você tem aquelas formações clássicas, daquela doutrina americana, que eles aprenderam no Panamá, que é líder de esquadrilha, ala, primeiro elemento, segundo elemento, que no caso seriam os ingleses, alemães eram o quê? Três aviões. Os americanos já serão em quatro. O primeiro elemento e o segundo elemento. O líder de esquadrilha com seu ala, o líder de elemento, o segundo elemento, com o seu ala, que vai dar cobertura. E, a partir daí, perdão, eles vão eles vão para a batalha. Você me fez uma pergunta, desculpa, o avião voado, tudo, foi o P-40, né? E cada um fez uma média de 110 horas de voo no Panamá. De patrulha. Ok, ok. E daí chegam na guerra já com o P-47. Com o P-47. que é praticamente um trator, né? Perdi a pedaço, ponta de asa e não caía de nenhum. Tanto que tem uma música no segundo esquadrão, que é o Pif-Paf, né? É, afinal, 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 o grande dia chegou, sou parte integrante, não, peraí, cacete, afinal, 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 o grande dia chegou, não, o solo esperado, no bulldog alado, eu já solei o trator voador e já posso dizer afinal, com grande satisfação, sou parte integrante da turma vibrante, do segundo esquadrão, o segundo esquadrão, o trator voador, o jarro, né, do diante. E o interessante é que, antes disso, no Panamá, alguns pilotos, vou voltar um pouquinho para o Panamá para poder falar dessa peça, vão encontrar um oficial americano que eles já conheciam, que eles sempre estavam lá, enquanto estavam nos Estados Unidos, quando eles vinham trazer aviões para o Brasil, que era o John Byers. O Byers é filho de um pastor americano nascido em Juiz de Fora, então ele é um americano de Juiz de Fora, então ele passava, passou a infância dele no Brasil e viajava de vez em quando para os Estados Unidos para visitar a aparentada. E o Byers uma vez me contou, eu falei, e aí, o Byers, como é que era? Eu falei, rapaz, quando eu chegava nos Estados Unidos, eu não sabia falar inglês, isso era pequeno. Aí, eu aprendi a falar inglês e esqueci o português. Chegar no Brasil, tinha que aprender o português de novo, era pequeno, não sabia porra nenhuma, e com o passar do tempo, evidente que ele nunca esqueceu mais. E quando os Estados Unidos declarou guerra, entrou na guerra em dezembro de 1941, ele foi se alistar para o exército e foi para a Força Aérea. E o interessante do Byers que ele saiu piloto de bombardeio. E depois, ele foi chamado para ser ligação junto ao primeiro grupo de caça. E ele já conhecia parte daquele pessoal, o Nero, o Fortunato, o Joel. E ele fez o curso de P-47 junto com eles. Quer dizer, o cara era piloto de bombardeio e piloto de caça. E vai para a Itália. Tanto que, quando eles chegam no Teatro de Operações da Itália, ele vai se apresentar ao comandante do 350, que o grupo de caça estaria agrupado, e o comandante falou para ele em alto consorso, porra, eu não pedi esses merdas desses sul-americanos. Essas palavras do comandante. Eu não estou botando uma vírgula a mais. Isso foi como o Byers me contou. e o Byers, não, o senhor vai ter orgulho deles, prestou continência, vai se retirar. Eu falei, e aí, Byers, o que é que você falou? Não, eu pensando, mandei ele tomar no cu. Ele vai tomar no cu, você vai ver o que é que essa galera é capaz. Eu já conheci o potencial deles. Então, aí, fomos para a guerra. Opa, desculpa. Eu queria ter uma coisa. Eu sempre ouvi uma história que eu não sei se é verdadeira. Eu não sei se é mais um mito, sempre tem essas coisas dos mitos. A gente até falou bastante com o Campiani sobre isso. Tem aquela história de que os nossos mecânicos eram mágicos e que os aviões, os nossos P-47, eram, tinham, nós tínhamos a maior quantidade de P-47 em funcionamento e que os nossos livros de manutenção eram livros que, a impressão que se dava é que os nossos P-47 não davam problema. Existe alguma verdade dentro dessa história, Mauro? Tem, tem sim. Antes de mais nada, deixa eu corrigir que eu falei 16 de outubro, tá? Eu falei 16 de outubro a chegada deles lá, que é o primeiro tiro na ICAE, eu estava remoendo isso aqui na cabeça. Tem sim, tem verdade. o problema é o seguinte, aqueles manuais tinham que ser traduzidos para o português. Nem todo mundo falava inglês nessa época. Sim. Ainda hoje pouca gente fala. É, e a grande porrada que se teve é a questão cultural, foi com a comida, por isso o nosso símbolo é um avestruz. Mas o que que os nossos mecânicos, os nossos chefes de manutenção faziam? Pelo manual americano, ele só tinha que botar grosso modo, tá gente? Não é isso. Fez, digamos, 50 horas de voo perto de arruela. O avião chegava, eles desmontavam aquilo tudo, o motor todo. Eles desmontavam e montavam. eles faziam pra lá de manutenção. O que o americano jogava fora, o brasileiro pegava e reaproveitava, não em termos de material, mas em termos de caixotes. Tem uma foto mandar pra vocês que é do nosso supply, nosso suprimento. Todo feito com caixotes jogados fora. Todo lá arrumadinho, bonitinho. O americano quando chegou lá pra ver aquilo não entendeu. Mas o que é isso? tá tão perfeito diferente do nosso? porque a gente faz isso, isso, aquilo, outro. E a mecânica da FAB, os nossos mecânicos para o armamento, trabalhavam assim e teve um grande problema. Porque no início, quando eles chegaram lá, não foi infantaria de guarda, não foi mandada a infantaria. Então, o sargento, o soldado de manutenção, de armamento, que tava trabalhando, ali tinha que largar o trabalho pra tirar a guarda. pra fazer a proteção do perímetro. Olha só. Merda. E sair de lá e continuar o trabalho. Depois é que se mandou a infantaria de guarda. Então, essa aí não é muito mito não. Com a FAB, não rola esse mito não. Eles realmente, eu conversei muito com os veteranos e eles contavam a trabalheira que era do americano. Mas não precisa disso. mas nós fazemos assim. Tanto que os nossos aviões deram muito pro problema. O problema que se derivou foi por erro de fabricação. Tanto que um acidente que teve, depois é que vem a ordem dos americanos dizendo que uma peça AX era defeituosa, tinha que ser trocada. O recall. Entendi. Uma outra coisa que se brinca bastante é que se o piloto quisesse pegar a gente ele voava P-51. Se ele quisesse voltar vivo pra casa voava P-47. Exatamente. Não sei se tem a foto mandar pra vocês sem asa. Sim, sim. A escolha do uso do P-47 sabe se foi pelo teatro de guerra muito específico, pelo tipo de missão ou pela disponibilidade. Era o que tinha e caiu na mão da gente. Olha, começando com amigos meus do Sul e até do Museu Nero Moura que são ótimos pesquisadores uma que vem a baira que o Rui falava uma coisa não, porque nós escolhemos tivemos com o Bong que era Pet Lighting fulano de tal P-51 e nós escolhemos não. Já foi escolhido o P-47. Os P-47 já saem tanto que já chegaram praticamente todos definidos o que seria dos brasileiros lá na Itália, lá no Teatro de Operação. Evidente, para aquele teatro os brasileiros não iriam sair de Pisa ou Tarcunha para fazer missão na Áustria. É o caso dos mustangs que faziam cobertura e às vezes até a Alemanha e voltavam. A nossa função era exatamente ali na Itália, toda aquela região montanhosa. tanto que uma coisa que me deixa puto é quando o pessoal fala não, porque foi finalmente aberta a Frente Europeia do dia 6 de junho com o dia B. Eu falei não, cacete, já existia uma frente. Só que ela virou frente secundária para não deixar escoar o homem. Tanto que se Deus quisesse, bombardeava o passo de Brenner e fechava aquela porra, não ia passar nada. Ia passar um rodo, evidente. você trabalhar com o alemão estava numa situação maravilhosa de defesa. Terreno montanhoso, você está em progressão, o cara está aqui parado. Tanto que tem relatos de Monte Castelo que o lado que estão os aliados e o lado que tem os alemães. Esse lado aliado está todo chapado de explosão. O lado alemão está verdinho. devolta ser isso aqui para você progredir. Então, o nosso trabalho lá foi árduo. Não tem muita farofa, não. E aí vale mais uma aeronave que aguenta porrada, que pode voar abaixo. Ela aguenta porrada, porque ela é muito uso, ela servia tanto para ataque em terra como combate aérea. E carregava um armamento violentíssimo, eram oito... Oito bocas de fogo, mais foguete, mais bomba, mais um monte de troço. Foguete, bomba, .50. Por exemplo, o Rui, o Rui não valia nada, porque ele não usava as munições corretas. Ele usava perfurante explosiva. Ele não usava traçante a comum. Ele já entrava mesmo para arrebentar. A alma de Cavalariá não estava lá, não adianta. É, tanto que tem uma... Eu conversando com ele, uma vez, ele voltando da missão, procurando alvo de oportunidade, viu um carro com quatro alemães, quando eles viram um avião, foram tentar correr, ele já deu a volta, já preparou, já saiu metralhando, os caras correram, ele pegou a viatura, deu a volta, pegou os caras tentando entrar numa casa. Ele contou para mim que ele lembrava, ele já com 90 anos, ele faleceu, infelizmente, com 94, o ano passado faria 100 anos, esse ano faria 101 anos, ele lembra dos corpos explodindo. E ele falou, pô, mas eu matei aquelas... Falei ruim, primeiro, era guerra, pô. E eram alemães, você não sabe se eles estavam levando informações de pau-comando, ou se iam alguma missão para pegar partizano, capturar, não sei o que, ela fez isso, é certo, passou o rodo, é inimigo, é inimigo. Não tem que ter pena do inimigo, o inimigo não vai ter pena de você. Mas eu imagino que depois de tantos anos, não só ele, outros veteranos acabam fazendo esse balanço. Ah, os fantasmas, são os fantasmas. são os fantasmas, mas faz parte da vida, né? Sim. E como é que foram as missões iniciais? Olha, no primeiro momento, só quem vai fazer missão são os comandantes de esquadrilha. Você vai voar numa esquadrilha americana, sendo o número 4. é sendo o ala do segundo elemento. Tanto que a missão de fato, de fato, de fato mesmo, a primeira do grupo vai ser no dia 31 de outubro de 44, a 1h15 da tarde. Eles vão fazer um bombardeio picado numa linha terra perto de Vicenza. O Pamplona, que é oficial de operações, é que vai estar nessa missão. Já no dia 4 de novembro, de 44, às 2h30, é que os tenentes vão entrar em ação, sendo que o Horácio azul é o primeiro deles a entrar em ação. Vai ser um bombardeio picado a uma linha férrea no noroeste de Venhago. essas foram as missões iniciais, até eles poderem decolar como brasileiros, só a Esquadrilha Brasileira. Só a Esquadrilha Brasileira. E a gente chegou a fazer suporte de fogo à tropa? Fizemos, fizemos, nós ajudamos, nós fizemos cobertura aérea para o bombardeiro, ataque, a posição inimiga para ajudar a FEB e isso foi, oh, meu Deus, como é que é? Foi a missão Castelo ou não, foi a missão 226, missão 226, foi o bombardeio picado em Montese. Foi no dia 20 de fevereiro de 45. o interessante dessa missão que quase termina em morte em terra. E essa missão é o seguinte, o líder de Esquadrilha era o Pessoa Ramos, o pato. O seu ala, o tenente Menezes, o Menezes. Líder do segundo elemento, o Rui. O ala dele, o Paulo Costa, o Godoso. O Pessoa Ramos tem esse apelido de pato porque, na verdade, ele era, digamos, um tenente mais antigo. Todos eles eram do Realengo. E, quando eles eram alunos do Realengo, em 30, 40, era um alojamento só. Então, você não tinha dois, três, quatro, por quarto, era um galpãozão com camas e você tinha o primeiro, que nem é de tropa, é quartel de tropa, aquele alojamento, só. Então, era do primeiro ao terceiro ano. Então, você convivia com essa turma toda. Diferente de, hoje em dia, que o cara do primeiro ano, do último ano, não sabe nem quem é o cara do primeiro, dentro das escolas militares. Aí, o que é que rola? O Pessoa tinha um apelido de pato, porque ele era narcuro, e eles tinham mania lá, isso já na guerra. eles entravam na tenda dele, desaparafusavam a cama de combate, e ficavam lá bebendo, fumando, falando merda, aí quando ele sentava, puleiro de pata no chão, porque o filho dele era pato, que é um sambinha dos anos 30, ai, 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 puleiro de pata no chão, até do Chico Viola, que ele cantava. Aí o pato está comandando essa missão, então foi dado o seguinte, nós vamos apoiar a FEB, e nós temos que atacar uma linha que está impedindo a progressão. Decolaram, direção, acontece, o pato fala, a pessoa fala, já vi, Rui, vi, a linha alemã, já vê onde está a infantaria, o Rui, eu também, então me segue, desce o Pessoa, ataca, o Menezes, ataca, o Rui, por um lado, com o Paulo Costa com a aula para o outro, ataca o outro, quando eles recuperam, estão retornando, o Pessoa, Rui, porra, porra, ataca, que porra é essa de você não me obedecer, não atacar onde eu mandei atacar? Que negócio é esse, está desobedecendo a minha ordem, vou, mas eu ataquei, rapaz, começou aquela discussão na forma do ar, quando eles pousaram, e ele falou, quando chegar em terra, você vai se ver comigo. o Rui, do jeito que estacionou o avião, já foi se desvencilhando das coisas, abrindo o canopi, saiu correndo, o Pessoa Ramos atrás dele, com a 45 na mão, querendo dar tiro nele, ele se vai, se escondendo por debaixo de asa de avião, calma pessoal, calma, é o caralho, eu mandei você, você não me agradeceu, seu filho da puta, aí daqui a pouco veio o carro, no, no operações, e falou, o general Mascarenhas quer conversar com o comandante do ataque, aí os dois entraram no carro, aí o Pessoa, depois a gente vai conversar, ataca, foram lá para a operações, aí, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, aí, o Pessoa, o general Mascarenhas, disse que o nosso ataque foi maravilhoso, conseguiram tantos prisioneiros, mataram, não sei quantos, porque eu acertei uma trincheira, você acertou outra, cada um tinha visto mal, ainda teve um esforço, não se repita, porque eu obedeço a minha ordem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, outra coisa, exatamente, aí tem uma foto clássica do Pessoa, do Pessoa Ramos com o Rui, os dois conversando depois, dá para notar, o Rui está meio tenso, Outra coisa que vem quando a gente fala de Força Aérea na Itália, é o volume de missões, sim, em determinado momento em que o pessoal pousava, reequipava a aeronave e decolava de novo, como é que era isso para o pessoal? Isso vai acontecer, porque o que acontece, nós não estávamos tendo recompletamento, os homens estavam sendo treinados nos Estados Unidos, passando por todo aquele processo que a turma passou no Panamá, em Sul, Falcão, eles passaram, mas não eram enviados, poucos homens foram enviados para serem recompletamentados, por isso que a turma do Tatu viou, do buraco do Tatu voou, não tinha gente, vão precisar de tudo, porque é piloto, para não deixar o grupo acabar, tanto que o ápice disso é o 22 de abril, é a semana do 22, da ofensiva da primavera, tem casos do cara fazer duas, três missões no dia, decolar de manhã, e cada missão de ataque era uma média de uma hora, uma hora e meia, entre ida e vinda, e são missões tensas, você passou os apeninos, o brioco já apertava, o cu apertava, e dependendo do lugar, por exemplo, quando eu estava fazendo o diário de guerra, eu já conhecia aqueles mapas, então, conforme eu estava lendo a operação, eu me sentia dentro da sala de operações, puta que pariu, Wolveretto de novo, não, aquilo tem muito antiaérea, até eu já estava putecido de ter uma missão no lugar que eu sabia que a antiaérea era demais, quer dizer, você ainda tinha essa coisa, quer dizer, a tensão muito grande, tanto que vocês sabem disso, você está a 10 mil pés, quando você desce para o ataque, eles largavam o controle e iam tentar botar uma bola dentro, enquadrar dentro de um círculo, exatamente a hora certa de você ejetar, soltar as bombas, e isso, o nego está te atirando, a bala está comendo, o problema é ruim, qual era a sensação? Pô, Mauro, a sensação que tinha que parecer que estava jogando pedra num telhado de zinco, a bala comendo em cima deles, tanto que, por exemplo, depois que eles atiravam, eles puxavam o manche, faziam a recuperação, eles apagavam, eles apagavam, eles desligavam por dois, três segundos, já acordavam assim no ar, onde é que eu estou? Quer dizer, se está no céu ou no céu? nem que o céu eles vão estar. Tanto que, por exemplo, por isso que, muitas vezes, você tem relatos dos nossos pilotos fazendo barba em árvore e a recuperação, que, por exemplo, a altura mínima, o vermelho já está explodindo, é três mil pés, é mais ou menos um quilômetro, um quilômetro, ali o cara já está demais, então, quando ele recuperava, ele está praticamente abaixo disso e fazendo, como é que se diz, barba em árvore e encontrando, vira e mexe encontrando o chaminé. Isso com equipamento todo a cabo, não é aquela, não é essa maravilha hidráulica, nada a cabo, maravilhosa que a gente tem hoje, eletrônica, bota o pé no manche e embora. Então, 22 de abril nós comemoramos em Santa Cruz, é o dia da caça, na verdade, é o dia do primeiro grupo de caça, o dia da caça, e a gente comemora essa missão deles, tanto que aí vem aquela parte, tanto que tem uma missão mais à frente, a missão que vai cair do carnaval, do carnaval que vai ser no sábado de carnaval, nessa missão é que vai ser criada o hino da caça. Tanto que eu briguei muito com o Rui, porque ele vai com o relato dele, vai até o dia 6 de fevereiro, no dia 7 ele para, ele parou, essa merda não vai dar em nada, e eu quando estou escrevendo aquilo, quando chegou aquilo, eu peguei o calendário do ano, do ano lá, aí vi o que que era, eu peguei o telefone e liguei para ele, dei-lhe um esporro, me respeita, eu sou um brigadeiro, até brigadeiro de festa, porra, caralho Rui, como é que tu parou esta bosta, ele parou, o que que foi, a missão, cadê a missão do dia 7 de fevereiro, o que que tem de importante nessa missão, porra, foi o dia do carnaval em Veneza, o dia que você criou o hino da caça, aí, peraí que vocês fogem, que eu fico excitado aqui com essa porra, aí, é, ainda bem que eu e pra mim não, mas o meu gato está dormindo, é, e aí, o, nessa missão, né, é que é criado o carnaval, que eles vão dar com a missão, e estão passando perto de mestre, sob mestre, né, e viram a, lá em Veneza, um gaiola, um naviozinho lá, e o Pavaria, o guloso, aquele cara é um fominha, descarado, né, o, oh meu Deus, o cara, ele, ele era foda, era o piloto do, do C5, do Ron Pimato, o, o Lima Mendes, o Lima Mendes é que vai, o Fortunato vai usar, vai fazer uma caricatura do Lima Mendes, vai, puxar e vai criar o avestruz do primeiro grupo, né, o Lima era o fuinha, e ele, ah, deixa eu atirar, vou lá, vou lá, vou lá, aí o comandante, não, o Lima, vamos pra casa, já fez a missão, estamos alto, vamos voltar pra base, vamos voltar pra pista, não, 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 tá bom, vai todo mundo junto, desce o Líder, todo mundo, quando eles estão passando, começando a dar os seus tecos em cima do navio, o navio responde com tudo que é arma, que eles não entendem, e do lado, tá uma passando uma, uma linha Panzer, ah, que bom, aí tomaram um tiro de tudo que é lá, saíram lá, foi um barata boa do cacete, pousam em Pisa, aí falam, porra, caso que a gente morre, olha, mamis, que merda, que furada que tu põe a gente, foram pro bar do grupo, e lá tá um grupinho lá, que eles pagavam, na verdade, eles pagavam com ração, com comida, e não tinha nada na Itália, tanto que eles comentam, comentavam que a coisa que mais o chocou na guerra foi ver a fome, a fome foi o que deu, não foi a morte, foi a fome, as pessoas virando lata de lixo, o fome, isso foi a coisa que mais o deixou chocado, e tá lá, o fulipo, o fulipo lá, aí eles, porra, que carnaval é esse, é, em Veneza, é, vamos lá, aí o Rui começou, passei carnaval em Veneza, boa, boa, que mais, vamos lá, bota aí, levando umas bombinhas daqui, e assim foi criado o hino da caça, né, que é, passei carnaval em Veneza, levando umas bombinhas daqui, caprichei bem o meu mergulho, foi do barulho, ao ver eu atingir, bingo, a turma de lá atirava, atirava, sem cessar, e o pobre jambó que pulava, pulava e gritava, sem desanimar, assim, flaque, flaque, esse é de 40, flaque, flaque, tem ponto 50, um bug aqui, um bug lá, um bug aqui, um bug lá, senta por a minha gente, que ainda temos que estrepar, né, que é o hino da caça, então foi criado nesse momento, então quando eu tô fazendo o Diário de Guerra, vejo que ele me escreveu, dei-lhe um esporro, se eu pudesse, eu tinha entrado no telefone, e esganado o Luiz, nessa hora, aí a partir daí, foi uma construção coletiva, eu comecei a escrever, aí mostrava pra ele, falei, o que é que você acha disso? porra, rapaz, tá bom, quando é que foi que eu escrevi isso? Não, fui eu, porra, eu já conheci a peça, e tinha todas as lições na mão, fiquei um gosto, literalmente um gosto writer, é muito bom, ô Canadá, você tá quietinho hoje, cara, o que foi? Tá com soninha? Não, não, sono não, eu tô prestando atenção, tá, começamos por aí, tô prestando atenção, já ia fazer um comentário, já, e quando você me peou, é engraçado isso que você falou aí, sobre os soldados, os pilotos, nesse caso, da FEB, esse espantado com a fome italiana, né, uma coisa que fica na memória dos italianos, toda vez que eu vejo documentários, sobre a ida de brasileiros até lá, essa empatia que o soldado brasileiro tinha, de pegar ração, distribuir ração para a população, dar comida, etc e tal, e isso daí, essa empatia, ela talvez seja uma das grandes explicações, para aquilo que eu perguntei ao César, no primeiro programa, que foi, por que, dentro das salas de aula, o Brasil não se estuda tanto FEB, e na Itália, a molecada da região que cresceu, ali, onde o Brasil passou, canta o hino da FEB, canta o hino da FAB, e bota a bandeira no Brasil, então eles têm uma relação muito amistosa com o Brasil, por causa disso, o brasileiro, ele é muito emocional, ele é muito passional, ele é muito, ele é muito, ele tem a simpatia, porque somos latinos, e tem aquela coisa do italiano, vindo para cá, e a gente retorna, vai para lá, então você tem essa, esse ato de compartilhar, essa troca, esse ato de compartilhar, que essa sensibilidade toda, que talvez os aliados, os anonossaxões, e alemães, até alemães, não estavam muito acostumados, nem de ver, é cultural, é cultural isso, é cultural já, o que dá, é um negócio, Túlio, é só para, eu lembrei agora aqui, essa missão do carnaval em Veneza, foi do dia 7, do 2 de 45, foi a missão 207, foi uma quarta-feira de cinza, foi quando foi criado o hino da caça, agora essa questão, porque o primeiro, o americano, o francês, o inglês, o alemão, o marciano, a puta que o pariu, eles são, conquistadores, não são libertadores, eles estão ali, para ocupar o terreno, e foda-se, eles estão ali, para trabalhar a guerra, tem uma outra visão, é, a nossa visão, é uma outra visão, a guerra, é o objetivo deles, acabou, então, se você tem uma população civil, que ele vai se aproveitar, de uma menina, de 14 anos, ou escravizar, um moleque, para engraxar, a bota dele, foda-se, ele vai fazer isso, tivemos isso, na guerra, tivemos, mas num número ínfimo, comparado, aos outros aliados, entendeu, tem dois casos clássicos, da FEB, dos dois soldados, que mataram a avó, e curraram a menina, que eram, para ter sido, nem voltar para a gente, tinha que ter sido, fuzilado lá na Itália, entendeu, esses canales, eram para ter sido, fuzilados, que nem o babaca, do capitão aqui, no Burduque de Caxias, que era antigamente, a do Palácio da Guerra, que passava informações, para os alemães, era um espião, aí, porra, era para ter sido, jogado lá de cima, lá da sala, do alto comando, era para ter, mandado esse cara, para a puta que o pariu, cortado o saco dele, e embora, traidor da pátria, mas não, maluco, cuidado com o maluco, entendeu, e nós lá, oi, fala, fala, é importante ver, como é que essa empatia, marcou tanto os italianos, não, por causa disso, por exemplo, por exemplo, tem caso, um veterano me contou, do grupo, que porra, ele estava louco, para comer a mulher, tu conseguiu, tratar com ela, tudo lá, o preço, que era, não sei quantas, caixas de ração K, ou pacotinho, se ela for de cigarro, de chocolate, foi para a casa dela, chegou lá, a mulher acordou, o marido, ele olhou aquilo, deixou tudo, foi embora, envergonhado, é, é triste, é triste, é triste, é triste, por exemplo, o grupo adotou uma criança, lá na Itália, eles queriam trazer esse italiano, para o Brasil, o romanírio, o nego não deixou, trazer a criança, era um alfão de guerra, entendeu, nós brasileiros, então, nós trabalhamos, é evidente, é guerra, é guerra, tem que matar, vamos matar, mas nós trabalhamos, né, com o coração, tanto que você vê, dentro do histórico, não só do grupo de caça, como da FEB, adotava-se família, soldados adotavam famílias, locais. É, é uma coisa, é uma coisa que agora, agora, principalmente agora, que se voltou, aos historiadores, por mais que o César fale, que a história sempre, a história do civil, civil paisão, sempre tratou bem, a FEB, tratou bem, os expedicionários, eu acho que agora, a gente está no momento, em que, essa garotada, que não, não faço mais parte, sair da graduação faz tempo, mas essa garotada aí, do cinema, de história, inclusive, querem saber mais, sobre, por que o Brasil foi para lá, aí pega um cara com uma câmera, vai até a Itália, porque é barato, vai lá na Itália, faz um documentário, por exemplo, eu acabei, recente, devido aos programas, inclusive, assistindo, alguns, alguns documentários, tá, dessa, dessa nova, dessa nova fornada aí, de diretores documentaristas, são jovens, jovens, de beber lá na lata e tal, de irem lá na Itália, e conversar com, as pessoas que, que estavam lá durante a guerra, durante a passagem do Brasil, é impressionante, quando ele liga a câmera, tá, parece uma senhora, um elemento feminino, que já é complicado falar sobre a guerra, sendo mulher, falando bem sobre o soldado brasileiro, sobre o brasileiro, falando bem, de repente, de repente, alguém, um velho, uma pessoa idosa, passou, escutou o brasiliano, ele colocou terno, voltou, e começou a falar, não, que eu também morava aqui, os brasilianos, eles chegavam, na, 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 na cerca, eles faziam muita festa, próximos à fazenda do meu pai, e deixavam sempre comida, deixavam sempre mantimento, porque aquela época foi difícil, para todo mundo e tal, ou seja, você tem uma, uma, uma relação, você tem uma relação, você tem, não é nem uma relação, mas você tem um legado, tá, tem um legado, de, de crianças, que esses, esses, esses idosos, hoje são crianças na guerra, tem um legado, que marcou esse pessoal, marcou esse pessoal, e bem, de forma positiva, deles voltarem, e falarem assim, olha, ninguém passou a mão, na minha bunda, como, os russos, chegaram lá em Berlim, fizeram, ninguém, comeu a minha mãe, ninguém, não é isso, é assim, é, a gente passava fome, e eles vieram, davam chocolate, repartiam chocolate, com a gente, ué, Túlio, tem um caso, isso não foi no grupo, foi na FEB, o pai de uma amiga minha, ele era sargento na guerra, e, ele era da artilharia, e ele conta, que eles liberaram uma vila lá, estavam os brasileiros, ingleses e americanos, peraí, foi, Fominion, a gente tá fazendo merda, vai pra lá, vai fazer bom, agora não, e, chegaram lá, nessa vila, voltaram comemorando a libertação, o inglês, já tinha enchido o cu de cachaça, resolveu comer uma mulher lá, a mulher do prefeito, se já lhe foi, tinha um marido, os americanos armados, segurando a população, com o cara, e currar a mulher, os brasileiros, quando viram aquilo, estamparam a porrada, cobriram os caras de porrada, desarmaram, expulsaram de lá da festa, e falaram, aqui nós somos visita, isso é um relato, de um febiano pra mim, vai fazer isso na tua casa, aqui não, aqui não, aqui não, tanto que, por exemplo, essa relação, por exemplo, da historiografia, com a febre, é uma coisa que me deixa puto da vida, eu não uso livro didático, eu me recuso, eu me recuso, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego o currículo, que o Estado manda pra mim, rodando, quando chega, anos 30, Brasil, eu, sou eu que estou falando, a gente descarta, aí quando chega Brasil na guerra, eu paro, vou pro auditório, e dou uma palestra, pras turmas que eu estou dando ano, e se der, ainda achamos veterano, no web, que eu conseguia chamar, agora, infelizmente, no grupo, só temos dois vivos, aqui no Rio, entendeu, mas eu tenho filmagens, que eu passo pra eles, eu, por exemplo, vou estar falando pros meninos, lá na escola, eu tenho um capacete alemão, da segunda guerra, que é o meu porta celular, entendeu? A gente compartilhava da mesma dor, eu também era da Metro 4, é, eu sou da 6, entendeu? Então, eu vou e falo, não, foi assim, foi assado, assim que aconteceu, e vou dando pra eles, entendeu? Porque, porra, isso é brasilidade, cara, é nossa história, isso não pode ser esquecido, não pode ser, joga, tanto que uma vez, eu fui em sociologia, não estou falando nem de história, mas em sociologia, eu passei como prova, de bimestre, eles assistirem um dos filmes mais idiotas e patéticos de Hollywood, que é American Pie, e pra eles me contarem quantas vezes aparecia o raio da bandeira americana, numa comediota, vai lá, mas por que isso, velho? Depois, na avaliação, eu vou falar. Meu amigo, tá lá, é o teu país, então aquilo vai no teu subconsciente. Eu, por exemplo, quando eu ando, eu tenho uma camisa, que é uma bola, a bola, né, tá, faz estrelas, e ordem e progresso. Andando na rua, um senhor me parou, falou, meu filho, você não tem vergonha de andar com essa camisa? Eu falei, não, eu tenho vergonha de toda a raça política do meu país, mas não de ser brasileiro. Eu tenho nojo, acho, do menor até o maior, porque se fossem realmente brasileiros, receberia um salário piso de professor do Estado. Sem dúvida. Do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, não é do Maranha não, piso do Rio. Aí eu queria saber quem é que iria ser político. E ser e levar vantagem. Pra se aposentar do jeito que a gente se aposenta aqui, com percentual. Aí eu queria ver. Mas vamos voltar pra guerra que é melhor. Não, muito bom. É o seguinte, a gente precisa parar por aqui, que a gente já foi longe, hein? Porra, bicho, ainda tem muita história. Eu não falei da patrulha, eu não falei da Elo. Ainda tem muita história da caça. Não, mas a gente... Deixa eu contar mais umas duas do Rui. A gente vai fazer mais, a gente vai fazer mais, Mauro. Faltou um monte de história do Campiani, faltou um monte de história do Carlos. e eu tinha certeza que ia faltar um monte de história sua também. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai fazer mais. A gente quer fazer depois com vocês alguns podcasts bem específicos. Boa, bem lembrado. Sim, essa era uma série pra ser uma série um pouco mais genérica em relação a forças, a força aérea, a força peticionária. Mas assim, fazer com você uma série específica sobre o Brigadeiro Rui, entendeu? Fazer uma série específica sobre a vida dos pilotos na Itália, pra gente exatamente poder ocupar essa hora e meia que a gente acaba tendo aqui, porque às vezes o podcast acaba ficando muito longo e a própria audiência acaba não assistindo. Ah, tá bom. Então a gente precisa conseguir trabalhar bem o tempo pra gente poder passar, poder passar o conteúdo todo pro pessoal. Ah, beleza. É, porque voltou falar do do Danilo, da fuga do Danilo. Faltou o fuga do Danilo, faltou um monte de coisa. Faltou um monte de coisa, mas a gente vai voltar. Faltar que é o tanque. Vai voltar a falar de um monte de coisa aí. Eu peço desculpas por eu blá, blá, blá demais e você não... Não, porra, foi informação fantástica. Eu adorei. Ô, Canadá, quer falar alguma coisinha aí? Eu nada. Eu só tô estudando porque colocaram missão aí que eu tenho que... Vai dar polêmica. Vai dar polêmica. Tá bom, vou fingir que eu tenho dozinha de você, tá? Número 10, sempre fazendo merda, né? Ô, MEC, uma última consideração aí? Não, queria agradecer o nosso convidado do dia. Certamente vamos fazer outros podcasts, falar da Elo, falar de histórias peculiares dos nossos guerreiros alados aí. e agradecer por hoje, foi um episódio interessante e deixar essa dica pro nosso ouvinte. Depois, falar contigo, pra gente deixar pro nosso ouvinte uma lista de indicações literárias e materiais extra pro pessoal que quer se aprofundar um pouco mais também, a gente deixa na descrição do episódio aí pra quem... Ah, tá, eu já ia falar aí. Eu ia falar, bom, já de primeira, senta a pua. Senta a pua do Rui. Senta a pua fantástico. Eu tô querendo... Peraí, pô, minuto, já o outro tá fazendo merda aqui atrás de mim. Peraí, gato. Aqui, cara. Vai pelo rabo. Aqui, pelo rabo. Eles viram que aconteceu o Senta... É, o Senta a pua do Rui. E eu tô querendo o patrocinador pra conseguir fazer a minha segunda edição do Diário de Guerra. Excelente. Né? Tô querendo fazer o diário. Tem o meu canal no YouTube, né? O Papiros da História. Boa, vamos colocar lá também. Link tá aí embaixo também. Quando eu falo de história geral, que, na verdade, eu tô usando para dar aula para os meus alunos. Tanto que hoje consegui renderizar a revolução comunista. Emporra, foi um saco. E vou... Tô preparando uma... São três ou dois vídeos, eu não sei ainda, o tamanho que vai ser os anos entre guerras, né? Que é muito assunto. Sem dúvida. Eu quero agradecer a participação, a paciência de vocês. E agradeço a oportunidade de estar no meio. Maravilha. Eu que agradeço, Mauro. É um prazer te conhecer. E... Com certeza nós vamos fazer outros. Pode ter... Pode esperar novos convites. Tá certo. Obrigado. Maravilha. A você, ouvinte, obrigado. Não se esqueça, se inscreva, sininho, like. Você conhece essa porra toda aí. Você sabe como fazer. Tá bom? Valeu, gente. Isso aqui tá sendo... Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau. 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 Obrigado por assistir.